No Lato Grosso do Sul Boiadeiro na terra do Pantanal O toque do berranteiro parece que posso ouvir E o cheiro da poeira chego até mesmo sem ti A contagem da boiada na saída pro estradão O polaco tiritando e minha tralha de pião Um laço de doze braças e minha calça de couro Argola toda de alfagas que pra mim era um tesouro Sobre um pelego macio, baldrana feita em vaqueta A minha chilena tinha sete pontas na roseta A minha chilena tinha sete pontas na roseta Já se foi minha boiada, mas a saudade não foi Ei, 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 ei boi Já se foi minha boiada, mas a saudade não foi Recordo a coletiva O capataz e o ponteiro No meio rebatedores Atrás e os puladeiros O cozinheiro seguia Com a bruaca na frente Fazer a queima do águio E esperar pela gente Abraça aqui na fogueira No ponto de pousardinha A viola e o catira Completando a cantoria Os passarinhos cantando No romper da alvorada O café preto no bum E a tropa já formada O café preto no bum E a tropa já formada Ei, 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 ei boi Já se foi minha boiada, mas a saudade não foi Ei, ei, ei boi Já se foi minha boiada, mas a saudade não foi Au rei Au rei Au rei Amém